Eu sempre falei pra vocês aqui que a expectativa é a grande mãe da decepção, né? Quanto mais a gente espera alguma coisa, mais a gente tem chance de se decepcionar. Mas eu não julgo o torcedor do Atlético que tá numa expectativa absurda pra próxima janela. Pra janela de meio do ano, onde a gente tem o mercado internacional aberto, onde a gente tem muitas possibilidades de contratação. Por quê? Pensa com a perspectiva do torcedor do Atlético. O torcedor do Atlético tá vendo notícias de um faturamento recorde em 2023. Ou seja, o clube tem caixa, o clube tem money no bolso, o clube tem capacidade de investimento. O torcedor do Atlético tá vendo uma possibilidade de uma venda de mais de 100 milhões, que é a situação do Bento. Então o torcedor do Atlético não consegue conceber. Existe dinheiro em caixa, o clube tá fazendo mais dinheiro, o clube não tem nenhuma dívida sufocando ele, O clube não tem nada que impeça o investimento mais robusto. O Atlético, entre altos e baixos, tá vivo em todas as competições. O Atlético, entre altos e baixos, tem uma boa base. Por que o Atlético não vai fazer um grande investimento pra ter essa reta final de temporada com condições de brigar por títulos? E eu não tiro razão em absolutamente nada do torcedor do Atlético. Eu acho que é exatamente por aí. O Atlético, ele tem toda a capacidade de fazer um investimento acima da média. E esse investimento acima da média proporcionar uma equipe mais preparada pra aí sim a gente ter uma sequência muito positiva na reta final de campeonato brasileiro, da Copa do Brasil e Copa Sul-Americana. Isso óbvio, se o Atlético se mantiver vivo até lá, o que eu acredito que vai se manter. O Atlético pode não estar jogando um grande futebol, mas jogando um futebol competitivo, capaz de passar de primeira fase de Sul-Americana, passar de Piranga, e se manter na parte de cima do campeonato brasileiro, eu acho que isso o Atlético tem total condição de fazer. Aí, se cria uma questão, né? Quanto o clube vai investir? Quanto o clube tá disposto a investir? Quanto o clube quer que esse centenário seja um ano especial? Porque eu acho que uma coisa tá diretamente ligada à outra. Se o Atlético insistir nos jogadores que estão aqui, ele pode ter um ano especial. Eu não acho que esse time atual tenha a impossibilidade de ser um time campeão. Eu não acho que esse time atual tenha uma impossibilidade de ser um time que vença algo grande. Eu acho que esse time atual tem muita condição de chegar longe nas competições. Mas imagina esse time atual com um ponto bom pra caramba. O impacto do Nicão em um jogo já mostrou como a gente tá carente, cara. Nessa posição. Imagina esse time atual com mais um zagueiro que te dê segurança caso um zagueiro seja suspenso ou um zagueiro saia lesionado. Você tem ali muito mais um background, um suporte de elenco pra momentos que naturalmente são sensíveis. Imagina esse elenco atual com pelo menos mais um jogador na fase ofensiva com versatilidade pra atuar por dentro, por fora, pra revezar em mais um esquema. O Atlético não precisa de cinco reforços. O Atlético precisa de uns três. E por isso que a gente acredita que dá pra fazer uma janela histórica no seguinte aspecto. A gente precisa de três peças. A gente tem uma grana considerável. E eu não vou partir dos cem milhões, mas a gente tem dinheiro pra fazer contratações de 15, de 20 milhões de reais. O que já é um valor expressivo levando em consideração toda a cautela que o Atlético sempre manteve no elenco. Então, assim, você conseguindo trazer esses jogadores, gastar, sei lá, 60 milhões, somando ali cerca de 150 milhões na temporada como um todo, o seu time, cara, ganha ainda mais corpo. O Cuca fica ainda mais satisfeito. Você tem ainda mais confiança nesse grupo da torcida, da imprensa e tudo mais. E você aí tá preparado pra tocar momentos decisivos de maneira mais segura, sabe? Então, eu acho que a gente tem o privilégio. Já passou a temporada como um todo. A gente já entendeu o impacto de alguns jogadores. A gente entende quais posições a gente mais precisa. A gente entende quais posições existe uma vulnerabilidade maior. É só ir no mercado ser certeiro. Acho que o Atlético tem que ouvir o Cuca, sim. Ah, mas Thiago, o Cuca só sugere jogador de um milhão. Óbvio, não dá pra você desequilibrar o elenco na questão financeira. Mas atender um desejo do Cuca é uma obrigação que o Atlético tem. O técnico tem que fazer parte da montagem de elenco. Não dá pra trazer também só oportunidade de mercado que o Mazuco consegue trazer como o Gabriel. O Cuca, ele sabe o que o elenco precisa e mais do que isso. O Cuca tem ali na estratégia da cabeça dele as peças que faltam pra ele ter um time ainda mais forte. E eu volto a dizer, tá muito concentrado da necessidade do tão sonhado ponto. Então o Atlético, cara, ele vai entender qual vai ser a temporada dele. Acho que tá muito na mão do Atlético o que vai ser essa temporada. O torcedor, ele nutre a expectativa dele ali, mas a gente sabe que tá na mão da diretoria. A gente sabe que tá na mão de quem toma as decisões mais significativas ali do Atlético. Então o Petralha vai liberar grana? O Atlético tá fazendo dinheiro. O Marcio Lara, como diretor financeiro, tá fazendo dinheiro pro Atlético. O Petralha vai liberar grana pra esse investimento? O Atlético vai cumprir as promessas que fez ao Cuca pra trazer a ele? Porque é importante dizer isso. O Atlético, ele chegou na cara do Cuca e ele falou, cara, a gente vai trazer esses jogadores aqui pra você. Será que o Atlético vai realmente dar esse suporte necessário pra que esse elenco se encorpe? Pra que esse elenco ganhe ainda mais opções e variedade tática e possibilidades e jogadores mais prontos? Assim, eu tô muito na dúvida, cara. Porque você tem agora mercado japonês, mercado árabe, mercado europeu, mercado da América do Sul, América do Norte pra atacar. Óbvio que o Atlético tem um número de estrangeiros ali que também não dá pra ir radicalmente no mercado de jogadores não brasileiros. Mas paralelamente a isso, acho importante a gente destacar o fato também de um Atlético que pode encontrar soluções brasileiras fora do país. E agora, cara, é também pensar em um Atlético falando uma língua parecida. Porque até agora a gente tá sofrendo muito no seguinte aspecto. O scout acha uma coisa e a gente tem a comissão achando outra. E eu acho que isso vem atrapalhando muito o Atlético como um todo. Eu acho que isso vem atrapalhando muito o Atlético no fator... Pô, o scout constata talento. A comissão não vê talento. A comissão vê talento. O scout não constata talento. Então, assim, as contratações, elas, no final das contas, perdem um pouquinho de valor, né? As contratações, no final das contas, elas perdem um pouquinho de razão. Pô, se eu vou enxergar um jogador com talento aqui, na visão do analista, e a comissão não vai usar? Bem difícil, né? E a comissão é a mesma coisa. Os caras vão trazer um jogador que não é útil pra gente? Eu acho que é personificação do Romel Benítez. Como nessa questão de contratação, o Atlético, ele tá indo pra uma mão de via dupla, né? Vou falar assim, pra não me perder. Mas eu tenho muita expectativa, cara. Eu sei que o Atlético precisa de reforços. Eu falo pra vocês que o Atlético é um time máximo porque eu acho realmente um time muito bom. Acho um time muito bom sendo subaproveitado. Mas eu acho que, assim, o técnico também não tem que atender as minhas visões táticas ali, que eu acredito que seja o melhor pro clube. O técnico tem as visões dele e, a partir da estratégia dele, eu acho que ele tem que ter as ferramentas necessárias pra aí sim montar um time forte, pra aí sim montar um time competitivo, pra aí sim montar um time que a gente olhe e sinta mais fé. Volto a dizer, eu não sei se vai ser 100 milhões, 80 milhões, 50 milhões, 60 milhões. Quantos milhões vai ser, eu não sei. Eu sei que se for pra ser 100 milhões, o Atlético tem. Se for pra ser 80 milhões, o Atlético tem. Se for pra ser 60 milhões, o Atlético tem. A gente precisa de um pouquinho de ambição pra uma temporada que... O Atlético, primeiro, precisa voltar pra Libertadores. E o Atlético precisa voltar a disputar título. O Atlético não pode ficar temporadas e temporadas sem disputar título. Porque a narrativa do Atlético não disputar título é muito fácil. Qual a narrativa, Tiago? Porra, uma narrativa de... Cara, a gente, no final das contas, tem uma folha salarial baixa, tem clubes que investem muito mais, a gente é um time de fora do eixo, a gente já compete com o que tem. É muito fácil dar justificativa pra um Atlético não brigando por título. Só que isso é um discurso covarde. Eu acho que o Atlético precisa ser sempre muito corajoso pra se posicionar numa briga que é uma briga grande, que é uma briga por título, que é uma briga pra estar numa posição sempre alta ali, em qualquer competição que for disputada. Então, o Atlético precisa ter essa... Essa malícia, o Atlético precisa ter esse olhar ambicioso. Volto a dizer, dar desculpa é muito fácil. Brigar por título é difícil pra cacete. Brigar por título é caro. Brigar por título exige pra caramba de um clube de futebol. Mas a gente quer que o Atlético se doe ao máximo. Basicamente é isso. Valeu, pessoal? Tamo junto. É nóis.